E aí ela chega para a criança e fala Vai, foi do que, mano? Vai, 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 vai E aí ela vai cantando a mozinha do demônio, né? Pio William Olha que chama Se cair, vai, mate Ainda joga praga Menino, se cair, você vai se machucar Toma cuidado E a mamãe não vai gostar Quer dizer, chega pra ficar em casa Você vê, sua mãe não te bate Se não, o criança não acontece, não é bem Aí chega lá, o parquinho vai, vai Regra, ele se conhece, só regra aí agora Regra, gira, gira Gira, gira, gira Aí às vezes vem a criança tão ingênua Dê assim, ó, tia, tia Quando ele se conhece, aí ela já vira Porque eu não quis Agora eu nunca mais vou sair com você Porque vocês não deixam de novo Muita gente não sei como que isso Fácil Então Tchau Tchau Tchau